Hoje estamos aqui na Escola Amaldiçoada. Essa escola aqui é assustadora. Olha essa cena aqui. Licença. Está com a lanterna, velho? Estou. Olha aqui, olha aqui. Esse aqui não estava assim, né, cara? Não. Eu me lembro que estava deitado esse aí. Galera, é o seguinte. Estou aqui na Escola Amaldiçoada. Qual é a história dessa escola, para quem não sabe? Aqui era uma escola rural, onde crianças da região do sítio estudavam aqui no local. E um menino que assombra o local, o menino Lucas. Eu descobri que o nome dele é Lucas fazendo as investigações aqui nessa escola. E pelas investigações que eu fiz aqui nessa escola, o menino Lucas me fez um pedido. Ele me pediu um estojo azul. Cara, não sei nem se eu posso mais relar nisso aqui. Aqui está o estojo. Eu comprei o estojo para ele e trouxe para ele. Só que ele não tinha me pedido só o estojo. Ele tinha me pedido um brinquedo e eu trouxe para ele uma bola. Estava eu e você, né, Wellington? Estava. Estava eu e você. A gente veio aqui, trouxe o estojo e a bola. Era época de Natal ainda. Eu estava mais ou menos por aqui assim, ó. A gente estava tentando uma comunicação com ele. A bola estava assim no meu braço. E a bola do nada escapou. E foi indo em direção. E ele apareceu lá, cara. Foi muito bizarro. Ele puxou aquela bola. Ele puxou. A bola foi em direção a ele, cara. E desapareceu, cara. A gente tem que olhar. Talvez essa bola está aí. E o que que acontece? Não tem só o espírito desse Lucas. Essa escola ficou abandonada por muito tempo. E um morador de rua se apossou do local e começou a morar. Ele até mesmo fez aqui, ó. Um fogão a lenha. E esse morador de rua acabou falecendo. Ele era um cara que bebia muita pinga, muita bebida alcoólica e acabou falecendo. Eu não sei o certo o que aconteceu com ele. Só que no dia que o Lucas me fez o pedido do estojo e do brinquedo. Esse homem, ele me pediu um litro de pinga. Está aqui, cara. Chega a arrepiar. Esse litro de pinga. A gente avistou lá daquela porta. Esse litro de pinga levantou, flutuou sozinho. Eu acho que ele devia estar aqui. E ele segurou o litro de pinga. Bebeu, acho, e derrubou o hélito. Foi impressionante, não foi, cara? Foi, velho. Nunca tinha visto nada daquele tipo. Foi uma coisa impressionante. Como se ele tivesse levantado assim, ó, bebido e tacado no chão. Foi impressionante o que aconteceu, cara. Os links estão aí na descrição para vocês conferir e assistir. Passa lá. O link está na descrição. Passa lá para vocês conferirem. E agora a gente vai dar uma olhada aqui na Escola Amaldiçoada. Demorou, Hélito? Fechou. Vamos lá, velho. Bora lá. Já desce o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal e bora olhar a Escola Amaldiçoada. O Hélito, lembra que teve uma vez que a gente veio, cara, e tinha um negócio aqui embaixo. A gente abriu. Opa. O que é isso? O que é isso? Escutou. O barulho ali. Quer ver lá de cima? Não sei, mas tem que trazer uma escada um dia para subir ali, cara. É uma bíblia, cara. É uma bíblia queimada, Hélito. É bíblia, cara. Queimada. Estranho, velho. Tinha uma caixa aqui, pessoal, e tinha uma boneca dentro de uma caixa com vidro. Um negócio muito bizarro. E a gente encontrou também, tipo um bonequinho de cadeia, parece, não é, Hélito? Corpo de cadeia, muito esquisito. Um boneco preso. Lá dentro, sumiu. Esses dois negócios sumiram, cara. Vamos tentar dar uma olhada aqui, Hélito. Olha isso, cara. Cara, que sinistro essa sala, hein? Sinistro demais, cara. Olha, olhando aquele isopor lá, parece uma tampa de um caixão, né, de longe. Parece, velho. Esquisito, hein? Depois que o menino Lucas pegou a bola, não se comunicou mais com nós, né, Hélito? Não, velho. Pegou a bola, a gente correu pra ver se a gente conseguia ver ele e ele sumiu, velho. Estranho, cara. Nossa, ó. Toda deteriorada já. Toda, toda. Eu acho que tem alguém vindo frequentar o local aqui, velho. Será, velho? Aquela bíblia queimada não tava ali. Ai! O que foi? Tô uma pega. O que foi? Patrulhou a minha mão, velho. O morcego. Foi ali o tanto? Meu Deus. Tá cheio ali, velho. Vou só dar uma filmada aqui, mas não tem nada aqui. Lembra que tinha um negócio aqui que explodiu? Lembro. Cara, aquela noite foi terrível. Aqui não tem nada. O telhado caindo. Mano, olha como que eu tô me arrepiando, velho. Caraca, velho. Esse lugar aqui é sinistro demais, mano. Eu achei estranho isso aqui, ó. Esse aqui não tava assim. Não tava, velho. Tava deitado. Encostado nessa parede ali, ó. Nessa aqui. Aqui tá tudo normal. Estranho, cara. Esquisito, hein, velho. Estranho, velho. Parece que foi mexido em algumas coisas aqui. É, cara. Eu não lembro se isso aqui tinha. Parece que tem uma vara de pescar aqui. Estranho, né, cara? Esquisito, hein. Bom, pelo menos o estúdio está aí dele, né, cara? Olha aqui, cara. Isso aqui tava assim? Tá tudo revirado, né, velho? Eu não lembro, cara. Eu não lembro de estar assim, cara. Eu não lembro. Mas pra mim tava tudo deitado, velho. Um buraco. Pra mim tava tudo normal, velho. Tudo deitado. Aqui que tava aquele bonequinho, né? É. Caraca, mano. A bola. A bola tá aí, mano. Será que aquele dia ele veio pra cá? Ele trouxe a bola pra cá? Pra guardar? Caraca. Será que ele deve ter brincado com a bola e depois guardou aí? Será, cara? Que sinistro. Era onde tava aquele outro brinquedo, velho? Aqui tinha um... Um negócio, parecia um bonequinho, como se estivesse preso dentro de uma gaiola, cara. Será que é aí que ele guarda os brinquedos dele? Não sei, cara. Caraca, mano. Será que aquele brinquedo era dele? Aquele negócio de... Alguém tinha trazido pra ele? Pode ser que sim, velho. Pode ser que sim. Porque a bola tá agora no mesmo lugar. O que é isso? Tem algumas coisas meio escrito, mas não dá pra ver. Tá vendo? Uhum. Pagou com o tempo, né? Esse aqui é um negócio de rovers. Cara do céu, a bola dele tá... Caraca, ele guardou a bola, velho. Que que é isso aqui? Na vela? Não, né? Uma pedra lá. Velho. Velho, então a gente precisa urgente voltar pra aqui... Voltar na escola aqui pra fazer uma investigação, pra tentar se comunicar com ele, cara. Precisa. A bola tá aqui, cara. O estojo tá ali. Cara, velho. Põe um chinelo aqui. Será que era de uma criança? Mano, eu não sei, cara. Vem uma coisa na minha cabeça. Essa cadeira, esse negócio aqui, não forma um gol? Não forma um gol? Pra chutar bola? É verdade, velho. Não forma? Será que ele fez isso aqui de golzinho? Pra ele, tipo, como se eu fosse uma trave? Não, não sei. Eu olhei isso aqui e veio na minha cabeça. Não forma, tipo, um gol ali? Tipo assim, imaginando uma bola ali? Parece, mano. Parece bastante. Será que o espírito do cara da pinga brinca com ele? Será? Cara do céu. Pode ser, velho. Pode ser. Impressionante, Wellington. Será que eles estavam brincando? Ou será que tem mais crianças aqui, Thiago? Será? Será que pode ter alguma outra alma de outra criança? Porque aqui frequentou muitas crianças, né, velho? Frequentou. Cara do céu. Wellington. Urgente. A gente tem que voltar aqui pra fazer uma investigação nesse local, cara. Urgente. Tem que dar uma comunicação com o Lucas, né? Pessoal, o que vocês acham? Deixa nos comentários. O que vocês acham, cara? Vendo tudo isso aqui. Vendo esse sofá desse jeito. Olha o estojo aqui. A bola guardada. Para quem assistiu o vídeo ou para quem não assistiu, vai lá no link da descrição. Vai lá e assiste. A bola foi parar na mão do moleque, cara. Isso aqui flutuou. Flutuou. Cara, foi impressionante aquela investigação. Foi sinistro, velho. Pessoal, deixa nos comentários o que vocês acham. E a gente vai estar voltando para poder investigar mais sobre o caso do Lucas da Escola Amonsoar. E a gente vai ter uma mudança amouçoada.